E aí rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo de GTA V. Então, hoje eu vi o que era para fazer aqui. Vamos comprar aqui uma... uma moto. Então galera, eu tentei comprar uma moto e não consegui porque estava falando que eu não tinha local para guardar. Então, eu comprei aqui e vamos comprar essa moto agora. Vamos comprar o que? A Chrome. Se você não sabe comprar moto, não sabe como é que se faz, então é assim. Você vai clicar, vai vir no teletelefone, vai na internet. Na internet você vai vir aqui ó, cadê a modezinha? Viagens e transportagens. Aqui tem as lojas onde você pode comprar carros e motos, barcos e aviões. Eu vou comprar minha moto, notes aqui embaixo, na Soltysouverautos.com Vou descer até lá no final aqui. Tem vários tipos de carro, mas eu quero comprar A Kuma. Aận A Kuma, dinkle a Kuma, vou comprar ela, escolha a minha cor, tá vermelhinha aqui mesmo. Vocês perceberam? Eu não sei se vocês perceberam, o dedo do mauser aqui, vocês tão vendo o dedo no mauser? Ele tá dando o dedo do meio. Vai fazer o que? O que a gente se espera do GTA? Vamos comprar. Obrigado por comprar nosso Super Atos. Estamos providenciando transportes ou veículos. Entraremos em contato com a confirmação da entrega. Ok. Muito obrigado. Vamos sair aqui. Acabamos de comprar a minha moto. Eu não confio muito em site, né? Cadê? Deixa eu ver quanto eu tenho lá. Ah, cadê? 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 Ah, 6.015. Bom, o dinheiro foi, né? Mas a moto, não sei se vai vir. Não confio muito em site. Rápido o que eu vou fazer? Quero guardar essa moto aqui. Eu vou guardar essa moto aqui. Mas antes de guardar a moto, eu vou vir com o carro. Vou pegar um carro aqui. Olha lá. Agradecemos pelo seu pedido, Sr. Clinton. Seu novo Akuma foi entregue a sua garagem. Beleza. Provavelmente, minha moto já deve ter chegado. A mensagem já chegou. Vou pegar esse carro aqui, porque eu vou entrar com esse carro. Pra poder botar aquela moto e sair com ele. Eu não quero esse carro lá dentro. Vamos lá. Caralho. Que cara tô armado, meu irmão? Vamos entrar aqui. Minha Akuma já está aqui. Galera. Aqui, ó. Minha moto foi entregue com sucesso. Essa aqui é a minha moto. E agora eu tenho que... É. Fodeu. E agora? Não. Vamos pegar a Akuma. Vamos pegar a Akuma. A Akuma já é minha. Ela não pode mais ser perdida. Ela é minha. Vamos sair dela agora. Cadê minha moto? Caralho. Roubaram minha moto, velho. Então, galera. Vamos aqui. Já que a gente já comprou a Akuma. Nós vamos customizar ela. Vamos customizar ela. Vamos lá. Vamos aqui. Onde eu acho? Deixa eu fazer pertinho aqui, ó. Vamos lá customizar ela. Deixar ela filé. Deixar ela na moral pra você. Deixar ela na moral. Eu customizei meu carro. Então, vamos lá customizar. A Akuma já foi destruída por o filme lover David Richards. Os crime obsessivos e inimigos detectives estão tentando descobrir quem matou a Leonora Johnson em uma espécie de espécie. Vamos ver como é que a gente vai colocar ela. Como que a gente vai colocar ela. Consertar o veículo. Vamos lá. Blindagem. Blindagem. 80% de blindagem. Vamos quebrar nunca. Freio. Freio esportivo. Quero ver quem vai parar o motor. Motor nível 3, pra ficar mais rápida. Ó, ó. Escuta. Escapamento. Opa. Nossa. Vai ser esse mesmo. Buzina. Buzina. Por que que era buzina? Paral. Acho que não. Vai ficar bonito na noite. Ventura. Ventura principal. Coromado. Coromado. Vamos colocar igual carro ou não? Clássico. Fosco. Pô, cara. Tô em dúvida. Metálico. Não. Metais. Não. Pirolado. Pirolado. Desculpe. Se o nível precisa de uma pintura metálica. Coromado. Beleza. O que que eu vou fazer? Vou pegar o fosco. Vou botar preto. Preto. Vou pegar o clássico. Ah, não, não, não. Aqui não. Cor secundária. Clássico. Vermelho. Vibrante. Vermelho. Vermelho elegante. Queria botar preto e vermelho. Vermelho. Tá preto e rosa. Esse aqui. Gostei. Não ficou a nossa, mas... Ficou mais ou menos. Transmissão. 4 mil. Ah, tá. Esse aqui tinha comprado de 40 mil sem querer. Turbo. Botão turbozinho, velho. Rodas. Tipo de roda. Dianteira. Caralho, aqui. Aqui não, isso aqui. Vazeira. A mesma. Cor da roda. Branca. Pneu. Melhorias. Design do pneu. Desenvolvimento. Melhorias do pneu. A prova de pala. Mano, tô achando um mó dinheiro aqui. Ah, fumaça. Fumaça. Fumaça vai adiantar de quê? Rodas, pneu. Fumaça. Beleza. Ah, não. Tem muita coisa não. Então, galera. Essa é a nossa Akuma. Bom, depois de customizada, eu só tenho que agradecer a atenção de vocês por aqui. Olha como ela tá andando mais rápido. Olha como ela tá andando mais rápido. Então, galera. Muito obrigado pelo vídeo, pela atenção. Deixe o seu like. Curte aí. Deixe o seu like aí. Curte aí. Se inscreve no canal. Por favor, se inscreve. Compartilha aí pras pessoas que postam GTA. Por aí. Muito obrigado. Me segue nas redes sociais aí. Tá o Twitter e o Instagram. Entre o Facebook. Arroba Picjohnjohn. Se liga lá. Vamos lá. Valeu. Muito obrigado pela sua atenção. Fui. Tchau. 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 Tchau.